Quem pagou os direitos de publicidade do Afro Basket fui eu, quem pagou os 4 milhões e meio de dólares fui eu, fui eu que fui buscar um financiamento bancário, para salvar o Afro Basket, perguntem ao Carlos Cunha que ainda não morreu, chamem o Gustavo, para o que é que o presidente João Lourenço não convocou uma reunião, qual é o medo, chama o Gustavo, chama o Carlos Cunha, chama Manel Homem, chama Tomás Bicas, qual é o problema, tem medo de quê, tem medo da verdade, tem medo da verdade, é o desafio, desafio o presidente João Lourenço a convocar uma reunião com todo mundo lá presente e com a PGR, quem mentir vai para a cadeia, chega da brincadeira, chega!